Senhoras e senhores, Colégio Municipal Getúlio Vargas Embora os desafios sejam enormes, o Colégio Municipal Getúlio Vargas ainda continua formando com muita eficiência seus alunos Prontando com profissionais dedicados, abnegados e idealistas que resistem a todas as dificuldades Abraçando assim a educação pública, buscando melhorar o índice de desenvolvimento educacional e profissional do nosso município O Colégio Municipal Getúlio Vargas tem a honra de prestar uma grande homenagem a este político que marcou a história